Por favor, Antônio Pereira Neto, seu Antônio, qual a sua reclamação? A reclamação é porque nós estamos num som aqui, pessoal, tá entendendo? Aguardando um som, ontem teve uma grande festa bem aqui Por que é que o prefeito não organiza pra botar o pessoal numa sombra? Hein? Eu acho assim, no meu ponto de vista, o pessoal tá sendo humilhado aqui na fila É um descaso Hein? É um descaso, é ou não é? Ontem teve uma grande festa, bote o pessoal na sombra pra esperar esse movimento Esse movimento aqui é, isso aqui é revoltante Tá demorando demais Demorando muito, demorando demais